Apesar do acordo com o governo francês, na semana passada, os agricultores continuam a guerra contra os preços baixos e o que dizem ser a concorrência desleal entre Estados-membros. Produto alemão, embalagem francesa, nenhuma etiqueta de origem, mais escandaloso do que isto, não é possível. Hoje o consumidor, quando compra salsa, acha que está a comprar um produto local da Bretanha e compra uma coisa que não sabe de onde vem. Concentrados nas fronteiras alemã e espanhola, os agricultores impediram, nas últimas horas, a entrada de caminhões que transportavam carne estrangeira e vegetais. Os manifestantes bloquearam também as vias de acesso de Espanha para o território nacional, como parte de um protesto em curso contra a importação de produtos mais baratos. As regras não são as mesmas entre os países e temos custos de produção que não são idênticos. A França tem normas mais restritivas e impostos mais altos. O governo prometeu na semana passada 600 milhões de euros para fazer empréstimos e atrasar pagamentos de impostos aos agricultores, mas eles dizem que não é suficiente. Dezenas de sacos de cebolas espanholas foram retiradas pelos manifestantes dos caminhões. A França tem jacka para fazer empréstimos e impun anges. Obrigado.